CBN Agro com Eder Campos. Hoje comigo aqui no estúdio, meu irmão, meu amigo, Eder Benite, o catatau, o maior leiloeiro do Brasil. Bom dia. Bom dia, Eder Campos, bom dia, ouvintes da CBN noventa e três ponto sete. Imenso prazer bater um papo com você, voz marcante desse moço. Bom, quem é do setor rural, quem participa de leilões, com certeza conhece esse moço aqui, o Eder Benite. Tudo bem? A gente está recebendo já algumas perguntas aqui, do pessoal, querendo saber um pouquinho da sua vida. Hoje nós vamos vasculhar a sua vida aqui. Perfeito. Como diz, é pra pagar ou é pra receber? O programa de hoje começa muito animado com o catatau, grande personalidade do setor rural. Catatau, as pessoas estão perguntando aqui no nosso WhatsApp, quando você começou a sua carreira, onde você começou a sua carreira. Mas antes da gente responder essa pergunta, eu quero convidar quem está nos acompanhando também aqui pelo rádio, pra acompanhar a gente pelo Facebook. Nós temos ali o nosso perfil. Nesse momento a gente transmite uma live para todo mundo, né, através do Facebook. É CBNCG Oficial, pra você assistir, acompanhar. E se você quiser participar do programa, mandando o seu WhatsApp, sua pergunta para o Eder Benite ou Catatau, fica à vontade. 999-323-500. Ou quem tem o meu WhatsApp, ou do Catatau, fica à vontade, pode mandar também aqui as suas perguntas sobre a carreira desse rapaz aqui, do Catatau. Eu falo rapaz porque ele tem a mesma idade que eu. Se ele fala que ele é mais velho, logo eu estou me colocando também no andar de cima já, né? É isso aí. Bom, primeiro, bom dia a todos os amigos de todo o Brasil. Quando nós falamos a respeito do agronegócio, quando nós falamos do que representa isso, não só para o Estado do Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil, é sem dúvida nenhuma poder falar com bastante propriedade, né? Eu acho que esse é o trabalho, eu acho que isso é o que representa e o que fomenta a nível de Brasil, hoje todo o histórico que nós temos em relação a essa mudança política, em relação ao que aconteceu há cinco, há seis anos atrás. E o que realmente muitas pessoas, como eu costumo dizer em outras ocasiões, já tive o prazer de estar e poder falar bastante a respeito desse trabalho. O que que é? É poder falar que o agronegócio representa muito, o nosso trabalho representa muito aquilo que nós produzimos, que o Brasil produz, que poucas pessoas conhecem um produtor rural, um pecuarista, um agricultor. Quer dizer, todos esses dois segmentos, quando nós falamos, muita gente, eu costumo dizer o seguinte, que muita gente acha que nos grandes centros, muita gente acha que o leite já vem numa caixinha, né? Isso é um absurdo, mas é uma grande verdade. Quer dizer, saber que tem um produtor rural, saber que tem alguém tirando um leite, quatro horas, cinco horas da manhã, debaixo de chuva, debaixo de sol, né? Vacas produzem leite todos os dias, de segunda a segunda, não existe feriado, não existe dia santo. E vaca se pare também, né? Todos os dias, em feriado, ela não deixa de exercer o seu papel como mãe. Entende? Porque eu começo o programa sempre com essa música do Dom e Ravel, Obrigada, Homem do Campo. Todos os sábados eu começo com ela, né? Desculpa. Nos lembra muito um grande companheiro, um homem que realmente, até hoje, ele representa muito para a pecuária do Mato Grosso do Sul e para a pecuária brasileira, que é o nosso saudoso Rubinho Catenás. Na verdade, eu... Isso, pode subir, pode subir, sobe a música. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Inclusive, inclusive, tá chegando. O Lúvio Barbosa, ele mandou um recado. Depois eu vou responder para você, viu, Barbosa? Responde agora. A capitalista. É a pergunta do Florento. Ele é uma figura, né? A Capitaliza Leirões é uma empresa também que representa muito para o nosso Estado. Uma das empresas que representa muito para o agro, para o nicho de agronegócio do nosso Estado e do Brasil, né? Se você falar em PIB, se você falar em movimento, o que representa isso, o que significa isso, quando nós falamos em produção, realmente é uma empresa que emprega não só na sua cidade de origem, que é Rio Verde, mas também Campo Grande e grandes eventos a nível de Brasil. A Capitaliza Leirões é do meu amigo Fúvio Barbosa. Abração, Fúvio. Vou começar aqui um bate-papo, agora um pouco mais, bem pontual, sobre carreira de leiloeiro, sobre leilões rurais, porque é uma prática muito comum pelo Brasil todo, pelo Brasil rural. Eu acho que é o modelo de negócio para a venda de gado que mais tem repercussão no Brasil, né? Que são animais vendidos através de leilão. Leilão. Um pouquinho da história dos leilões. Os leilões começaram no Brasil, acho que copiando o modelo do Uruguai, né? Exato. Esse modelo que nós temos hoje, muita atenção. É, nós temos aí um histórico dentro desse segmento, que é muito bem representado pelo seu Trajano Silva. Ele foi um dos pioneiros, até porque ele é do Rio Grande do Sul e ele trabalhou muito tempo ali na região próxima, na divisa com o Uruguai. O seu Trajano, ele foi pioneiro, ele foi realmente um dos percussores, quando nós falamos aí, nesta modalidade, neste segmento que é e se tornou uma profissão, o leiloeiro rural. Quer dizer, nós temos aí, como o nosso anfitrião, o homem que realmente foi percussor dos leilões do Brasil, nosso saudoso Trajano Silva. Inclusive, ele morou aqui em Mato Grosso do Sul, né? No final de sua vida, né? Tem filho, o Madico, que também é leiloeiro. Inclusive, a leiloeira leva o nome dele, né? Leiloeira Trajano Silva. O Marcelo, filho dele, toca ainda aí, preso lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, esse modelo, então, chegou, entrou no Brasil através do seu Trajano Silva, modelo copiado do Uruguai. E aí surgiu também a figura do leiloeiro, que é aquilo que bate o martelo, né? Aquele que canta as pedras. É verdade, porque se você, no dia desse, me perguntaram até qual é a grande sacada, o que eu preciso fazer para ser um grande leiloeiro, ser um profissional do Brasil? Eu sei, hein? Ah, obrigado. Obrigado. Não, mas não é bem assim, não, né? Não é bem assim, não. Eu acho que... É para você falar um palmo do microfone. Por quê? É claro que o leiloeiro rural, ele tem um estilo diferente de fazer leilão quando usa o microfone. O Catatau está acostumado com o microfone. É quantos anos, hein? Você bate o martelo. Ah, mais de 30 anos. 30, né? 30 anos. Você não começou como leiloeiro, né? Não, não. Depois você conta um pouquinho da sua história. Trabalhei no Maneiro, é. Depois você conta. Vamos falar um pouquinho do profissional leiloeiro, esse profissional. Ser leiloeiro rural, né? Como que faz para se tornar um leiloeiro rural? Eu acho que, primeira coisa, você tem que ter dom para isso. Primeira coisa, eu acho que em qualquer profissão, né? Você pode ser um engraxate, mas você tem que ter dom para ser um engraxate e dos melhores. Toda profissão, eu acho que tem que ter esse perfil, essa conduta. O leiloeiro, leiloeiro rural, ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que aprender, né? Ele tem que se dedicar. Tem que entender do quê? Tem que entender do quê? Do gado, do cliente ou do mercado? Tem que entender do gado, tem que entender do cliente, tem que entender de mercado. O leiloeiro é um vendedor, né? Muito bem. Com muitos argumentos de vendas, né? Sem dúvida, né? É a mesma coisa, se você for vender um carro, você tem que saber quais são, o que realmente, como referência... Os opcionais, os benefícios do automóvel... Opcionais, esse carro, ele tem um videlérico, ele tem airbag duplo, ele tem isso, aquilo. É a mesma coisa. Para você falar realmente de um touro, de um reprodutor, de um gado de corte, né? Você tem que realmente ter... Então, não é só ter uma boa voz? Não. É porque, infelizmente, na nossa profissão ainda, eu digo isso a nível de Brasil. A nível de Brasil. Não só Mato Grosso do Sul, que acho que Campo Grande até menos. Mas, a nível de Brasil, é porque eu falo bonito, eu tenho que ser leiloeiro. Não é assim. Não tem essa... Isso não é via de regra, não. Eu acho que é uma coisa que você tem que... Primeira coisa, é ter o dom. Você tem que entender daquilo que você está fazendo. Do gado em especial, né? Entender de pecuária. Evidente. E a escola da Capitaliza Leilões, para mim, foi uma grande escola para você ir para o curral, para você apartar um gado, para você entender, por matar os lotes. É interessante você falar sobre escola, porque você não começou batendo o martelo. Não. Não, eu comecei... Na verdade, quem me levou para dentro dos leilões foi o senhor Carlos César Freita Jorge. Desculpa. O senhor Carlos César Freita Jorge, que é o nosso amigo Carlinhos, que... O maior pisteiro do Brasil, né? O que, infelizmente, nos abandonou hoje, né? Eu gostei daquela roupa que você me disse. A caminhada na falsa pena. Cadê o Carlinhos? O Carlinhos Freitas. Convidei ele para vir hoje também, para falar sobre a profissão pisteiro. Porque, além do leiloeiro, tem o pisteiro, que é aquilo que grita, né? Eu, que grita, claro, fazendo a captação dos lances recebidos. O Carlinhos Freitas nos deu aquele famoso bolo hoje, não apareceu. Exato, né? E eu disse para ele ontem, falei, rapaz, é uma oportunidade. Precisa falar um pouquinho da profissão do pisteiro, né? Que precisa ser valorizada, inclusive, né? Exatamente, né? Reconhecida. E olha, tem muita gente assistindo. O senhor, um também, um dos diretores do SBA, Florencio Lemos, está parabenizando a nossa participação. Beleza, Adriano Faleiros também nos acompanhando. Opa, Adriano Faleiros. Sara Kirchhoft lá em São Paulo nos acompanhando. Renata Ferreira também nos acompanhando. Foi uma boa, né? Foi uma boa. O senhor Florencio batendo palma para nós aqui. É isso aí. Maravilha. Inclusive, nós tínhamos um dia que chamar aqui o senhor Florencio Lemos para dar uma entrevista. Porque o senhor Florencio também é a história viva dos leilões virtuais no Brasil, viu? Exatamente. Eu tive o prazer de acompanhar. Bom, falar do canal do Boi, esse canal que realmente foi pioneiro, tá? Em transmissões de leilões. A primeira venda de um gado na televisão, no gado filmado. Quer dizer, tem todo o histórico. Hoje, evidente que tem outros canais, mas o canal do Boi foi pioneiro. Deixa eu fazer uma pergunta, então, sobre isso. Os leilões mudaram a partir do uso da televisão através dos leilões virtuais transmitidos? O advento da televisão... Teve impacto muito grande. Foi muito impactante quando você olha pelo lado comercial, né? Porque dentro do lado comercial tem muitas coisas que envolvem a comodidade, o cliente que vai na sua propriedade, filma um gado, você tem aí a disponibilidade de apresentar os animais a nível de Brasil. Porque, às vezes, o pecuarista tem fazenda no Mato Grosso do Sul, mas mora no estado de São Paulo, mora no estado de Minas, mora no Paraná, né? Então, tem o pecuarista que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e outros municípios. Então, eu costumo dizer que o canal do Boi, ele é o elo entre quem está vendendo e para quem precisa fazer a sua reposição. Inclusive, não é porque nós trabalhamos com o canal do Boi, né? E nós somos, na verdade, frutos do canal do Boi, como profissionais do agro, não é porque nós trabalhamos lá que a gente vai falar bem do canal. Não é por isso, não. Mas o canal do Boi é um divisor de águas na pecuária brasileira quando você fala em leilões rurais, em venda de animais. No ano passado, o canal do Boi vendeu mais de 40 mil touros o ano passado. 40 mil touros. Reprodutores, para ver a importância. Inclusive, é o primeiro canal de agronegócio do Brasil. Uma linguagem... A linguagem de comunicação rural que existe no Brasil hoje, a linguagem, foi o canal do Boi que criou. Assim como a Globo criou a linguagem da televisão jornalística no Brasil, de novelas, o canal do Boi é o criador da linguagem da comunicação rural no Brasil que nós temos hoje. E, olha, tudo o que aconteceu dentro do agronegócio, porque isso aconteceu através do canal do Boi, foi criado esse nome, canal do Boi, muita gente não acreditava. Eu acompanhei todo esse processo desde o início, toda a sua trajetória, a primeira comercialização, a primeira filmagem de gado em uma propriedade. Então, isso dá esta condição desse grande empresário que é o senhor Cláudio Godoy, que acreditou nesse nicho de mercado. Se você analisar, se você observar, desculpa, você ter aí um resultado quando você pensa em um mercado do futuro, com muita eloquência, com muita capacidade de persuasão de você poder fazer o negócio e acreditar que aquele negócio vai dar certo. Então, quando você tem essa perspectiva de mercado, quando você acredita nesse viés, vamos dizer assim, que é, evidentemente, a venda de gado em uma propriedade, você tem realmente uma grande oportunidade, um mercado totalmente aberto e um mercado muito competitivo que é realmente, isso é a capacidade de você realmente acreditar no mercado. Você consegue mensurar o mercado quando ele está aberto, quando você tem a maior procura para a maior oferta ou a menor procura para a maior oferta. Isso, evidentemente, quem dita a regra é o mercado. É o mercado. E é um modelo que deu muito certo no Brasil, né? Esse modelo de leilões rurais transmitidos pela televisão, também realizado nos tatersais. Eu já fui pisteiro, viu, Catatau? Já, né? Já foi. Só não fui leiloeira ainda. Não fui, nem sei. Não sei se seria. Obrigado, valeu. Não dá como você diz. Obrigado, valeu. Depois nós vamos fazer aqui uma simulação de um vilão, tá? Vamos, vamos, vamos. Daqui a pouquinho, viu? Ó, sobe a trilha aí. Sobe aí. O que está fazendo essa música do CBN Motors dentro do CBN Agro, Eder Campos? Bom dia, Paulo Cruz. Bom dia, doutor Eder. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos entrevistados. Esse Eder também. É, cara. Eder Benítio Catatau, o maior leiloeiro do Brasil. Mas o Catatau, essa voz aqui, quantos bois já não venderam nesse mundo afora, hein? Você tem conta de quantos animais já vendeu, Catatau? Rapaz, bastante. Bastante. É uma boiada grande, né? É, não dá. É uma coisa que futuramente vamos... Vamos contar, né? Vamos contar, né? Porque há muitos anos no mercado, há muito tempo tendo prazer, desde pisteiro, manejo pisteiro, o leiloeiro. E aí, do advento do leiloeiro, veio o canal, aí veio a televisão. Da televisão, realmente, hoje, é um mercado muito aberto, com muito resultado. Com certeza. E a comodidade, como nós já falamos aqui. Com certeza. Você já conhecia Paulo Cruz? Paulo Cruz. Paulo Cruz. É o rei das duas rodas? Das duas, das quatro também. Quatro também. E se tiver mais rodas também, eu rei. Se tiver uns trucados aí, estamos dentro. Por sinal, Paulo Cruz, daqui a pouquinho começa o CBN Motors com o Paulo Cruz. E, assim, as pessoas, quando querem saber alguma coisa de comprar um carro, um novo, uma opinião, o pessoal liga pra ele, rapaz. Ontem eu fui numa loja e falaram assim pra mim, liga pro Paulo Cruz, ele te responde. Eu fui ver moto ontem, Paulo Cruz. Moto? O que você acha? Pô, a moto é o novo cavalo das propriedades rurais, né? É verdade, né? A moto quadriciclo, né? Isso aí é verdade. Tem muitas... Tem bastante propriedades a nível isso de Brasil, pelo que a gente anda aí. Quer dizer, muita gente ou vai dar um rodeio num gado, rodeio num gado é quando você vai olhar o gado na invernada, ou é moto, ou é quadriciclo. É, a motorização do veículo de campo, né? Cresceu muito. Muito, né? Olha, tá vendo? O Justiça-Ley tá concordando com você. É. Agora, o Eder, tem marcas bem legais, né? Eu tenho uma marca que tá chegando em Campo Grande, que me despertou muita atenção, que chama Himalayan, né? É indiana. Na realidade, é a Royal Enfield, né? Tô falando já do modelo. A Royal Enfield, é uma marca inglesa. Vou esperar, então. Que tá chegando. Pode esperar. Pode esperar, então não vou nem comprar a minha mão. Pode esperar. Espera, porque são opções, né? Legal. Tem várias opções, né? Mas quando que chega aqui em Campo Grande? Tá pra chegar. Tem conversa dos bastidores aí, mas tá... Legal. Olha, sabe que o Paulo Cruz também, ele tem uma ligação... Eu queria o quarto de milha dentro da equinocultura. Quase isso. Sabe que o motor, o mundo dos motores tem muita ligação com o campo, né? Tem muita ligação com o setor rural. Tem uma música que diz o seguinte, antigamente o boi puxava o carro, hoje o carro puxa o boi. Já ouviu essa música, Paulo Cruz? Já ouvi, sim. E como ela é importante, né? A gente já foi na AgriShow já duas vezes, aquele mundo de feira, e a gente vê o avanço da... Eu ouvi, né? Uma nova super safra chegando no Brasil, e ela é possível devido à mecanização, né? Da lavoura. Hoje a agricultura, ela tem essa coisa da agricultura de precisão. Então, as máquinas que aram, que semeiam, que colhem, os drones que também pulverizam as lavouras. Pô, drone que voa à noite, porque tudo robotizado são drones gigantes que pulverizam áreas gigantescas, porque à noite os bichinhos do bem, as abelhinhas, os insetos polinizadores, estão dormindo. E as pragas estão ativas. Então, a gente tem que fazer um drone, algo para pulverizar durante a noite. É inventar um drone gigante, que eu vi na AgriShow do ano passado, que pulveriza aí a lavoura, tudo controlado. Com sensores, né? Com sensores, com tudo. Você disse que a envergadura dele é muito grande. Eu lembro que quando você voltou, você voltou da AgriShow, embasbacado com o drone que você viu lá antes, que era muito grande, né? Ele é mais ou menos o tamanho dessa nossa sala aqui, mais ou menos uns 3x3, mais ou menos 3x4, e leva 80 litros de defensivo, né? Exato. Então, o que acontece? E eles voam em conjuntos. Como são máquinas controladas, eles decolam ao mesmo tempo e voam... Pulverizam, cada um vai para uma área, um controlador apenas, faz toda essa... Essa conversa nossa é muito interessante, porque mostra a evolução do agronegócio brasileiro. Estou batendo um papo com o Catatal aqui sobre a profissão leiloeiro rural, leilões rurais. Quando começaram no Brasil, começou com o seu Trajano Silva, né? Talvez na década de 60, 70, 60, né? Ele pegou um modelo ali do Uruguai, trouxe para o Brasil, e o Canal do Boi, e outros canais de televisão que nós temos hoje do setor rural, mas em especial o Canal do Boi, que é daqui do Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, aqui de Campo Grande, o Canal do Boi... Prata da Casa. Prata da Casa. Mudou a maneira, o sistema de vender animais usando a televisão. Ou seja, aproximando o comprador do vendedor, levando informações de mercado, levando para o pecuarista, para o agricultor, a decisão. Porque quando você leva a informação, você leva também a possibilidade de tomar a decisão assertiva. E o Canal do Boi é esse divisor de águas. E é o que a gente faz também aqui na CBN, embora local, com o CBN Agro, que é levar essas informações. O Juscelino está me pedindo aqui um tempinho para a gente faturar. É um intervalo comercial rapidinho, nós voltamos já já com este CBN Agro, dia 11 de janeiro de 2020. Mas antes, Paulo Cruz, qual é o tema hoje do CBN Motors? Mas hoje eu vou trazer um companheiro nosso aqui, que divide a bancada aqui com a gente, o Luiz Villela. Aproveitando que estamos ainda em ritmo de férias, vamos falar... Vai falar do quê? Carros de cinema, pô. Carros de cinema? Carros que a gente curte nas telonas. E vou dar dicas de grandes filmes que estão aí em cartaz, não só no cinema, mas também no tal do Netflix, né? Que você pode assistir a qualquer hora que você quiser. E filmes que têm essa história com o mundo automotivo muito bacana. Show de bola. Toca aqui, daqui a pouco você volta então. Valeu, estamos juntos. Valeu. Valeu, Catatau. Logo após o CBN Agro, nós temos então o CBN Motors com o Paulo Cruz. Intervalo comercial, voltamos em instantes. Oito horas mais vinte e oito minutos, de volta ao CBN Agro, deste sábado, dia onze de janeiro de dois mil e vinte, vinte e cinco graus, aqui no estúdio. Lá fora deve estar por volta dos vinte e oito, vinte e nove graus. Manhã, quente aqui em Campo Grande. Quente também está no estúdio porque o meu bate-papo é com Éder Benítio Catatau, leiloeiro rural, que fala da profissão, que fala do sistema, o modelo de venda de animais, através de leilões. Catatau, a gente batia um papo agora falando sobre o setor, sobre o segmento e falamos um pouquinho da sua carreira também. Você começou como manejo de gato. Comecei a trabalhar no manejo, fui para Pisteiro, de Pisteiro. Já foi Pisteiro, tá? Depois eu conto. Já foi Pisteiro. Eu tive o prazer de fazer os grandes eventos, leilões do Brasil, Uberaba. Lá é a meca do Zebu, inclusive, né? A meca do Zebu, né? Isso há vinte e cinco, trinta anos atrás, né? Você está sendo generoso. Pode colocar mais anos aí, vai. Será, Xará? Vinte anos? Uns cinquenta? Não, uns trinta anos, com certeza. Trinta anos, né? Com certeza. É isso aí. Então, quando os grandes leilões, naquela ocasião, era a Remate Leilões, que foi de propriedade do nosso saudoso, Ado Carvalho, um dos proprietários da Remate Leilões, que hoje a Remate faz parte da Programa Leilões. Mas, inclusive, a maior leiloeira do Brasil hoje, né? Programa Leilões. Isso. E a Remate, na época, era de um dos irmãos do seu Chico Carvalho, que é o Ado. Eduardo Carvalho, né? O senhor Francisco Carvalho, é bom a gente falar e tocar nesses assuntos, né? O senhor Francisco Carvalho, ele é filho do senhor Rubico de Carvalho. O senhor Rubico é, vamos dizer assim, ele, juntamente com o senhor Torres Homem, quem mais, hein? Vamos colocar mais nomes aí na história, do Nelore no Brasil. Porque essas pessoas foram à Índia e buscaram... Iacide, Paraná... Buscaram Nelore. Esse rebanho que a gente vê hoje no Brasil, de 200 milhões de cabeças de animais, sendo 80% deles com sangue Nelore, com sangue Zebu, graças a esses homens, né? De Uberaba, de Minas Gerais, do Paraná, que foram à Índia e buscaram genética. É da importação de 62, né? Quer dizer, quando eles foram, o Dico também foi um dos representantes da família VR, do senhor Torres Homem, junto com o senhor Francisco Carvalho, na importação de 62. Nós tivemos aí a linhagem VR, Brumado, linhagem baiana, que é a Casami Padu, que é uma linhagem que ficou na quarentena lá em Fernando de Noronha. E o Acasami Padu, essas duas linhagens, ela se fortaleceu e se criou na Bahia, na região da Bahia. Outro dia eu lia uma... Inclusive está até no site da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Lia uma matéria sobre a entrada ou registro dos primeiros animais Nelore no Brasil, né? Entraram, na verdade, um casal de animais vindo de um zoológico na Alemanha e entraram no Brasil como animais de zoológico, não como animais de criação, né? Não como animais de... Isso aí de... Até então que a raça Nelore, na ocasião, na importação de 62, ela não tem e não tinha o devido valor como hoje representa... Tem outras raças zebuínas, tem aí, teve naquela ocasião, um valor agregado muito maior que a raça Nelore. Legal. Daqui a pouquinho a gente volta depois do Repórter CBN para falar um pouquinho do Nelore, né? A mudança que o Zebu trouxe para a pecuária brasileira. São oito horas mais trinta e dois minutos. De São Paulo, agora informações com o Repórter CBN. CBN Agro, com Eber Campos. Muito bem. Oito horas mais trinta e cinco minutos. Nós voltamos com o CBN Agro. Já estamos praticamente partindo aqui para a reta final do programa. Último bloco com o Eder Benito Catatau, que fala sobre a profissão, a carreira de leiloeiro rural e também sobre esse mercado dos leilões. Catatau, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o mercado, sobre o Nelore, sobre a pecuária brasileira, qual a expectativa que você tem para a pecuária a partir deste ano? Já que nós tivemos aí alguns anos difíceis, né? De 2014 para cá, viemos amargando aí uma economia bastante arrochada, mas depois tivemos um cenário político totalmente diferente. E nós tivemos agora, no final do ano, a arroba sinalizando uma melhora na pecuária. Olha, eu acho que o ano de 2020 até 2023 será, sem dúvida nenhuma, o ano da pecuária, o ano do agronegócio, né? Como você já mencionou, um banco chinês está sendo realmente... Já é uma realidade, né, Eder? É um grupo chinês anunciar a criação de um banco aqui no Brasil. De um banco no Brasil. Para fomentar o agro. Exatamente. É um banco totalmente fechado para o agro. Está certo? Por quê? Não é à toa que o chinês, ele tem a visão em relação aos negócios... Estão apostando na recuperação da economia brasileira, né? Exatamente. Se vai investir é porque está apostando na recuperação, né? E eles anunciaram na segunda-feira agora a abertura desse banco aqui no Brasil para financiar o setor de máquinas para infraestrutura, inclusive o setor rural. E não é à toa que grupos chineses com propriedade, aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Maracajú, se você for a Maracajú, de Cidrolândia a Maracajú, tem propriedade chinesas, com evidente que não pode ser totalmente, né? Tendo aí de 20% a 30% ou a 50% ainda com propriedade, com a parte de sociedade de um brasileiro. Mas você pode ter a certeza que esse mercado do agronegócio, o mercado da pecuária é um mercado muito promissor. Eu acho que as coisas têm que ter um balanço muito interessante. Quando você parte de um princípio que o mercado tem que ser soberano e ele tem que responder por si só. Então você acredita que em 2020 o mercado de venda de animais, o mercado agropecuário especificamente, pode atender o telefone. Já tem gente ligando para o Catatau, que está dando entrevista, o Brasil inteiro ligando para ele nesse momento, porque acompanha a CBN. Deixa eu falar com quem está falando esse telefone aí. Quem está falando aí? Daqui a pouquinho depois... O povo ligando para ele. O Catatau é uma figura icônica que nós temos no setor rural, não só pela profissão do leiloeiro, mas pela simpatia que ele tem. Todo mundo gosta do Catatau. Não tem quem não goste. Nunca vi ninguém falar que não goste de você, Catatau. Isso é bom, né? Isso é um bom sinal. Além de você ser um profissional que você tem que dedicar naquilo que você faz. Quer dizer, toda a trajetória. Comecei meu trabalho. Rio Verde foi uma praça muito importante para a minha formação dentro do agro. Quer dizer, Bela Vista, Rondônia... Por ser um leiloeiro, deixa eu falar um pouquinho de Rio Verde. Em Rio Verde nós temos um dos maiores leiloeiros do Brasil, né? Exatamente. Adriano Barbosa, né? Nosso grande amigo, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. É verdade. Começaram juntos, né? Vocês dois. Começamos, começamos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Todo mundo, quando começa na televisão, no rádio, tem uma referência. Uma referência. Eu, por exemplo, tive várias referências da minha vida. Até o Silvio Santos foi referência para mim, comunicação. A maneira de comunicar, aquela facilidade que ele tem, aquela simpatia que o Silvio Santos tem. E outros também foram, para mim, referência. Quem é a sua referência no martelo? Olha, eu tive o prazer de trabalhar com vários leiloeiros na ocasião, quando eu era pisteiro. Pisteiro, desculpa. Foi o João Gabriel. João Gabriel. Nilson Genovese. Nilson Genovese. Carioca, Henrique de Alcântara, passeiro, que começou os leilões aqui em Campo Grande, junto com o Tonhão, junto com o Luiz Otávio de Carneiro também, que eu tive o prazer de trabalhar como pisteiro também. Se começar a enumerar aqui, evidentemente, são grandes profissionais. Eu tive o prazer de trabalhar de pisteiro com o Josias Vitorino também. Meu amigo, grande abraço. Nosso amigo, nosso amigo, parceiro. Por sinal, eu gostaria que ele viesse aqui. Na verdade, eu gostaria até que viesse você, o Josias, Luciano Pires. Luciano Pires. Lucianinho Pires. É, o Luciano também. Hoje, ele à frente dos leilões na Estância Orça, aqui em Campo Grande, que é um dos maiores centros, centro de comercialização de gás de corte do Brasil. Do Brasil, é verdade. Pouca gente sabe disso, viu? Os grandes eventos. Para você ter uma ideia, na semana comercializa seis mil cabeças. Por semana. Isso é uma referência. Na Estância Orça. Por semana. Então, isso é uma referência. E outra, é no mercado físico, não virtual. Quer dizer, os animais, evidentemente, eles participam no recinto. Então, isso é um volume muito grande. Quando você parte de números, e você, pô, você, numa semana, vender seis, sete mil cabeças, não é fácil, não. Eu acredito que, talvez, 90% do gado comercializado no Brasil, movimentado através de venda, é por leilão, né? Exatamente. Ou virtual, ou presencial. Olha, Éder, o Mato Grosso do Sul, vamos fazer uma conta, há cinco, até sete anos atrás, foi o maior rebanho do Brasil. Vinte e três milhões de cabeças. Isso. Depois foi suplantado pelo Mato Grosso, que hoje tem vinte e sete milhões de cabeças. O Mato Grosso do Sul, hoje, é o terceiro, o quarto estado. É, está o quarto lugar, hoje, com vinte milhões de cabeças de animais. Exatamente, né? Tem o Mato Grosso, tem aí... Goiás, Minas Gerais. O Goiás representa muito. Inclusive, você bateu o martelo em Goiás, né? Muito, muito. Outro mercado que você abriu para bater o martelo, o mercado que está crescendo muito, que é o norte do Brasil, né? Pará e Acre, né? Acre, Rondônia. O Acre realmente comercializa de cinco a sete mil cabeças também. Eu já... Quer dizer, agora, dia vinte e dois, semana que vem, eu volto a Rio Branco para fazer os leilões, semana que vem, também, tem o encontro nacional... Dos leiloeiros rurais. Não, o encontro nacional dos muladeiros do Brasil. Ah, vai ser Iporá. Iporá, Goiás. Você vai bater o martelo lá? Vai bater o martelo, transmissão, canal do Boi. O encontro do Brasil e do mundo, quando você parte desse nicho de mercado que é os muladeiros, a paixão por moares, a paixão que realmente movimenta e fomenta esse mercado tão importante, que é um mercado também muito significativo em relação a negócio. Cidadão rio-verdense, viu? Rio-verdense, né? Aí, o Paulinho. Paulinho Barbosa, da nossa equipe aqui de... Comercial da Rádio CBN, Campo Grande. Obrigado, Paulinho. Entendeu, Edra? Então, o movimento da equinocultura, o movimento da bovinocultura, o movimento da caprinocultura... Deixa eu falar um pouquinho da equinocultura. Nós tínhamos um grande evento do quarto de milha antes em Avaré. Exato. Agora veio para Araçatuba aqui. Eu estive lá num evento recente. Rapaz, que movimento que o cavalo também traz para a pecuária brasileira. Parece que você está no Texas, né? Parece que está no Texas. E olha que eu não fui no principal evento, né? Eu fui no Potro do Futuro. Perfeito. E aí tem o Campeonato Nacional da BQM, que movimenta muito. Ou seja, o cavalo, claro, que ele é necessário dentro da pecuária, mas é uma paixão, né? É uma paixão, porque para você ter um cavalo, você não precisa ter uma propriedade. Você precisa alugar, evidentemente, uma cocheira para você, no final de semana. Você não precisa ter uma propriedade, uma chácara ou uma propriedade pequeno, médio ou grande porte. Se você tiver aí essa paixão pela equinocultura, você compra um cavalo e, evidentemente, você aluga uma cocheira. E, no final de semana, no dia que você quer dar uma andada, você vai nesse Aras mesmo, como nós mencionamos aqui. É interessante a gente perceber como o setor rural tem uma influência direta no comportamento social aqui na cidade, em Campo Grande e no Estado. Tem pessoas que nem são, nem têm propriedade, não têm cavalo, não têm gato, mas andam no estilo, né? Vivela, bota, participam dos eventos rurais, dos eventos agropecuários. Isso para ver a influência, como nós respiramos agro aqui no Mato Grosso do Sul, né? Perfeito. Eu acho que todo o agro, ele envolve não só o Mato Grosso do Sul, né? Digo isso porque a gente anda bastante. O Estado de Goiás também é uma referência, o Estado do Acre. Você bate o martelo também em Goiás, né? Rondônia. Semana que vem estarei também em Porangatu, lá na divisa com o Estado Tocantins. Você vai para Goiás agora dia 24 para ir porá, bate o martelo. Isso, 24 para ir porá, 25, 26 porangatu. Mas você aguenta esse trajeto tudo? Porque um lugar do outro é muito distante. Como é que você movimenta? Como é que você vai? Avião, carro, bicicleta? Carro, vai de avião, vai de carro. Mas é uma vida de estrada, né, Catatá? Muito, muito, né? Às vezes a gente passa o histórico da vida da gente em relação a uma família. Teve parte na sua ascensão, na minha ascensão como profissional. Mais tempo fora de casa do que dentro de casa, né? Eu deixei de fazer muitas coisas com a família em função do trabalho. Mas não se arrepende, né? De jeito nenhum. E mesmo porque sustentou a família também com o seu trabalho. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bacana. Catatá, a gente está encerrando o programa de hoje. É isso aí. A gente, assim, começa a conversar e o tempo parece que voa, passa muito rápido. A conversa, quando é boa, ela acontece e o tempo passa com muita rapidez. Precisaríamos de mais uma hora aqui para a gente conversar um pouco mais. Vamos voltar. Eu acho que a sua ideia, tem muita gente assistindo, essa sua ideia é ótima. Você trazer, convidar também os donos das empresas... Trazer Carlinhos Guaritá, da Lenovoi, o Fulvio Barbosa. É, trazer aí... Aguiar da Costa, da... Correia da Costa. Correia da Costa, né? Aguiar Pereira. Aguiar Pereira, perdão. Aguiar Pereira, da Correia da Costa. O Vadico, né? Filho do... Exatamente. Do Sr. Trajano Silva, contar a história do leilão. O Sr. Trajano. O Vadico Trajano Silva. Carlos Guaritá Marquês, da Lei Loboio. Vamos fazer isso. E realiza um dos maiores leilões de corte do Brasil, que é lá na Curva do Leque, porque é uma referência... Fazendo Novo Horizonte, é isso? É uma referência. Vende 10 mil animais numa tacada. São 6 mil animais e a velocidade desse evento. Quer dizer, isso é uma referência. É. Não podemos esquecer, de jeito algum, o Sr. Carlos Guaritá Marquês. De forma alguma. E também, em vez de nosso amigo Florencio Lemos, diretor comercial do Canal do Boi, vem aqui para falar sobre leilão virtual. A mudança que o Brasil teve através da televisão, em especial do nosso Canal do Boi, que fica em Campo Grande. Da televisão, do advento, da filmagem e dos resultados de todo o Brasil. Estão pedindo, estão pedindo. Vamos até filmar você, fazer aqui para encerrar. Nós vamos simular um leilão aqui. Vamos vender. O que nós vamos vender aqui? Para encerrar. Vamos vender. O que é que dá um leilão? Agropecuária rocha. Agropecuária rocha. Vamos lá, olha. Para encerrar. Lote número 22 na pista. É, são garrotes, bezerros, que nós estamos ofertando para vocês. Oferta, preço. Quantos amigos me ofertam? 1.300, 320. 1.350. 50 de lá primeiro. 1.350. Chama no 70. Aguardo. E vou vendê-los a 1.350. Eu! 1, 2 e 70 de lá primeiro. 1, 2. Vendi para você aqui na CBN o seu canal, o canal do Brasil que fala do agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Heber Benito de Catatau. Voltamos semana que vem com mais um CBN Agro. Na sequência, Paulo Cruz acelerando com o CBN Motors. Tchau. CBN Agro com Heber Campos.